Jogadoras de vários lugares do país vieram para as seletivas. A Pâmela Pereira veio do interior do estado de São Paulo, buscar realizar na equipe de Pato Branco o sonho de jogar em um time profissional. Uma das outras pontos que eu vi é que uma das grandes inspirações está aqui hoje, que é a Diana, então é o sonho de qualquer uma jogar ao lado dela, aprender muito com ela e esse é o meu propósito. A Yara é de Catanduvas, Santa Catarina. Eu estava sem equipe, mas eu sigo treinando lá em Catanduvas e seguindo firme para tentar uma vaga aqui e conseguir jogar profissionalmente, se Deus quiser. Durante esta semana, seletivas para sub-20 e adulto. Mas na semana anterior estiveram em Pato Branco atletas do sub-13, 15 e 17. Todas vêm com o mesmo propósito, uma oportunidade. A gente decidiu fazer desde a semana passada algumas seletivas, algumas peneirões como é conhecido e na captação de novos talentos, novos atletas. Então a gente está recebendo atletas aí de todo o Brasil e esperando encontrar realmente alguns talentos que possam fazer parte da nossa equipe durante o ano. É tão preciso, né? Porque jogadora nunca é demais, porque se tem uma lesão tem a outra para suprir aquela vaga. Exatamente, nunca é demais e boa jogadora é melhor ainda. Então a gente sabe que tem muita guria que joga aí, joga no país todo, muita jogadora que está aí escondida às vezes. Então essa é uma oportunidade. O sistema de seletivas este ano mudou um pouco. Com isso, as atletas conseguem melhor se apresentar. No ano passado a gente fazia uma seletiva com 10 minutinhos. Então a atleta não tem oportunidade, 10 minutos não tem oportunidade de apresentar nada. Então agora não, a adulto foi dividida em três turmas, três períodos de treino. Então ela tem tempo de apresentar o que sabe. As selecionadas serão informadas ainda esta semana. No adulto a gente vai ter que esperar concluir as três fases para ver se a gente consegue alguém para fazer parte da equipe adulta. Então na sexta-feira a gente já deve ter essas meninas. E as outras categorias a gente já lançou nas mídias, já foram selecionadas. E os pais já estão se empenhando em trazê-las para cá. Porque aí a responsabilidade das menores é dos pais ainda. Então eles estão trazendo, estão vindo junto alguns, para que as meninas façam parte das nossas equipes. O futsal feminino terá vários compromissos em 2021. Campeonatos nacionais importantes. A gente ainda aguarda algumas definições de competição. Tem um futsal Brasil que nós a princípio estávamos fora e agora abriu-se o precedente de que talvez possamos jogar. E tem o Paranaense, tem a Copa do Brasil, tem a Taça Brasil que vai ser em Pato Branco. Vai ser em agosto aqui na nossa casa. E a gente espera também que consiga a vaga lá para a Supercopa em dezembro. Para quem sabe ano que vem estar no Libertadores.